Eles disseram o quê? Vai me deixar do carro, meu pai. O que eu sou? Me deixar do carro, vai levar o carro. Vai fugar aqui. Na frente a reina padrão é o seu carro. O que eu sou? Se não tinha errado, eu ia morrer. Mas eu tinha que dar, né? Eles disseram o quê? Vou me deixar do carro, meu pai. O que eu sou? Me deixar do carro, vai levar o carro. Vai fugar aqui, na frente a reina padrão é o seu carro.